Até 2026, Brasil, a seleção deu o seu máximo, mas não o suficiente para poder levantar o troféu da Copa ou chegar até as finais. O Brasil precisa melhorar. Os jogadores são bons, mas a técnica de individualismo está afetando o coletivo. Não há união entre os jogadores. Então, até 2026, não se esqueça de subscrever até lá. Legenda Adriana Zanotto